Questão 117, prova azul, ENEM 2017. Deixe o like e se inscreve no canal, para dar aquela força, beleza? A distrofia muscular Duchenne, ou D-Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Deu a dica, está lá no X. Então, mulheres vão ter dois X, o homem tem um X, porque o outro homólogo do X no homem é o Y. Pelo menos uma parte dele vai ser homóloga. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, ou gêmeas univitelinas, ou seja, que possuem o mesmo material genético, basicamente, eram portadores de um alelo mutante recessivo, ou seja, alguma coisainho, por exemplo, Duchenne, vamos usar o D, tinha um Dzinho, para esse gênero, ou seja, eram heterozigóticas. Então, vamos entender. O que aconteceu? O que aconteceu? Essas gêmeas têm, como são gêmeas, são meninas, mulheres, enfim, vão ter dois cromossomos X. E aí, elas são heterozigóticas, ou seja, um cromossomo X vai ter o Dzinho, e o outro cromossomo X vai ter o Dzinho. Por que eu vou ter Dzinho, Dzinho? Porque esse braço aqui, né, na verdade, essa cromátide, desculpa, é um clone dessa, basicamente. Então, ela vai ter o mesmo alelo. Enquanto que já esse cromossomo, essa cromata é um clone dessa, então você vai ter dois alelos. Mas, enfim, uma tem Dzão, a outra tem Dzinho, beleza? Em cada cromossomo X dela. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, uma tinha, né, o DMD, ou seja, tinha distrofia, enquanto que a outra irmã representava o fenótipo normal, ou seja, não tinha. E aí, qual o detalhe? O detalhe é que isso aqui é o cromossomo X, e nas fêmeas de mamíferos, que é o caso dessas humanas aí, um dos cromossomos X, ele é inativado, beleza? Então, aí vem a pergunta. A diferença na manifestação da distrofia muscular de Duchenne entre as gêmeas pode ser explicada pelo quê? O que que aconteceu? No caso da irmã que tinha DMD, praza dela, ela inativou o cromossomo que tinha o Dzão, que seria o cromossomo saudável, e aí ela ativou o cromossomo que é problemático, o cromossomo que tinha um alelo recessivo. Por isso que ela tem a distrofia muscular, porque é o Dzinho que tá falando por ela, é o Dzinho que tá sendo expressado. A outra irmã que tem fenótipo normal, pra sorte dela, foi o contrário. Ela inativou o cromossomo que tem o Dzinho, o cromossomo problemático, e deixou ativado o cromossomo normal. É por isso que você encontra essa diferença. Apesar de terem o mesmo DNA, como esse gene está no cromossomo X, então uma teve a sorte de inativar o cromossomo defeituoso, que foi a irmã normal, e praza da outra, ela inativou o cromossomo que era o cromossomo bom, e deixou ativo o cromossomo ruim, digamos assim. Então vem a pergunta, isso acontece porque a dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal? Ah, essa dominância? Não. Você não tem dominância completa, é completa. Dzão vai dominar Dzinho, então não tem nada a ver. Falha na separação dos cromossomos X, no momento da separação dos dois embriões? Não, se fosse falha, tá certo? Você teria uma com três cromossomos X e outra com um só aumento de cromossomos X, ou as duas com esse problema. Você teria uma superfêmia ou um turn, né? Superfêmia 3X ou mais, e turn é X0. Não é nesse caso, não foi falado nada de síndrome cromossômica aí. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária, anterior à separação dos embriões. Recombinação cromossômica só acontece na formação de gametas. Divisão embrionária é mitose. Mitose não tem crossing over. Quem tem crossing over é meiose, não é letra C. Viajou totalmente a letra C. Inativação aleatória, ou seja, o acaso, na sorte ou no azar, de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Que é isso que aconteceu. Então você tinha um embrião no início, possivelmente ali uma mórula, virou blastocisto, e você não tinha ainda acontecido a inativação desse cromossomo. Quando essa massa, esse embrião, se dividiu em dois para formar uma irmã e outra irmã, após essa divisão, ou seja, posterior a essa divisão, essa irmã inativou o cromossomo bom e ficou com o cromossomo ruim ativado. Então essa aqui vai ter Duchenne. E essa gêmea fez justamente isso, o contrário. Ela inativou o cromossomo ruim e deixou ativo o cromossomo bom. Por isso que ela não teve Duchenne. Beleza? Então é letra D que você marca. Por que que não é letra E? Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Não. Tá certo? A gente não sabe, tem que ter que fazer um exame para saber de quem é cada cromossomo desse. Por exemplo, isso aqui pode ser o cromossomo que a mãe deu, como também pode ser o X que o pai deu. Mas isso não tem nada a ver. Não é que uma então recebeu o cromossomo bom, que seria do pai, por exemplo, somente o do pai e a outra recebeu somente o da mãe. Não foi isso. Cada uma recebeu os dois cromossomos, um do pai e um da mãe. E a diferença é que uma inativou o cromossomo bom e a outra inativou o cromossomo ruim. Beleza? Que é o que tá lá na letra D. Então aí não esquece de se inscrever e dar um likezinho aí nesse vídeo. Valeu, pessoal.